O Nubank acaba de receber uma ameaça hacker, onde dados sigilosos da diretoria podem ser revelados ao Brasil caso o banco não cumpra as exigências. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante o canal, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nessa semana o Nubank anunciou que quase 2 milhões de seus clientes já investem em criptomoedas através da sua plataforma. No entanto, um detalhe desse serviço incomodou o hacker Tiago Guimarães, que ameaçou o banco nessa quarta-feira. O banco tem 30 dias para remover o espaço dentro do app, onde afirmam que pessoas estão adquirindo criptomoedas. Outra solução dada por Guimarães é que o Nubank adicione carteiras em sua plataforma. A crítica pode estar relacionada ao famoso lema do Bitcoin, que é dito que se você não possui suas chaves privadas, você não possui essas moedas. Outro ponto é que o banco não pode ter tais ativos por completo em seu caixa, o que levaria a um colapso. No final do mês de agosto, Tiago Guimarães já havia se envolvido em outra grande discussão. Através de e-mails, tentou alertar políticos sobre uma falha de segurança em sites do governo brasileiro que davam acesso a dados de todos os cidadãos. E dias após o governo ignorar as tentativas de contato do hacker White Hat, essas informações foram roubadas pelo grupo Everest, que colocou as mesmas à venda na Deep Web. Agora Guimarães está tentando negociar com o Nubank. Através de seu Twitter, o hacker ameaçou expor os dados pessoais de toda a diretoria do banco, caso suas solicitações não sejam atendidas. Nubank, vocês têm 30 dias para remover o espaço dentro do app onde afirmam que as pessoas estão adquirindo criptomoedas ou adicionar wallets em sua plataforma. Caso contrário, dados pessoais de toda a diretoria no Brasil será exposto, entre em contato e até breve. Em outro Twitter, o hacker informa que pode ajudar o banco caso mesmo não saiba como implementar carteiras de criptomoedas em seu sistema. E bom pessoal, por fim, toda essa discussão deve estar relacionada provavelmente à falta de opção de saque das criptomoedas de dentro do Nubank. Porque dessa forma os clientes não têm acesso às mesmas e não dá para saber se elas realmente existem ou se estão realmente sob o controle do banco ou seja lá o que for. E se você não tem as chaves privadas, realmente o dinheiro não é seu. Está ali disposto para ser congelado, para ser bloqueado ou caso o Estado decida por alguma razão que você não pode transacionar ou mexer naquele dinheiro. E todo mundo sabe que os bancos estão extremamente alavancados emprestando o dinheiro que não tem e cobrando juros. E é aquela história, né? Se todo mundo for ao banco sacar o seu dinheiro hoje, o banco não vai ter dinheiro para pagar a todo mundo. E talvez o hacker só esteja querendo que as coisas sejam um pouco mais transparentes, quem sabe, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!